Música Bem-vindos ao Machuco do Preto Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o Dylan Dog Trouxe quatro edições dessa vez do Dylan Dog Mas, por incrível que pareça São apenas três histórias E eu já vou comentar sobre elas Aqui são duas do Nova Série Que são as edições do Fundo e o Preço da Carne E as duas Os dois volumes Que representam apenas uma história São esses daqui Edição número 2526 Que é o Segredo de Ramblin E a Besta das Cavernas Vamos começar por aqui Esse aqui é o Tiziano Esclave Estamos na fase clássica do personagem Tem o Montanari e o Grassani que fazem a arte E, bem Ele é uma história Diferente Não tanto pela temática que vai trabalhar Mas pela Pelo tamanho da revista em si São duas histórias de 96 páginas Quer dizer, quase 200 páginas Para contar um único arco De histórias do Dylan Dog Algo que realmente chama atenção Porque são pouquíssimas revistas Pouquíssimas histórias Que tomam mais de uma revista Existe aquela coisa que você remete A edições anteriores A edições anteriores Faz aqueles paralelos Mas Diretamente Como se fosse uma única história Como acontece em Tex Como acontece em Zagor Esse caso É uma das exceções Que a gente tem na regra De mais de 400 números Que a Itália já publicou E é uma história interessante Talvez não seja a história mais sensacional Do Dylan Dog Mas é uma história bastante interessante Que começa Com o Dylan Dog E o Broxo Lá em Londres Eles começam A ler O Dylan Dog Começa a ler umas cartas Que ele recebe Já faz bastante tempo Cartas que ele nunca respondeu Mas de uma garota Dessa cidade De Ramblin Que fica no país de Gales E é uma cidadezinha Perdida de tudo Ninguém conhece Um vilarejo Completamente abandonado As pessoas que vivem lá Só desejam sair A qualquer momento Principalmente os jovens E aí No início dessa história A gente vê Que existe Algum mistério Por trás disso tudo Bem Existe essa garota Que envia cartas Para o Dylan Dog O Dylan Dog Percebe que ela é apaixonada A garota Tem uma paixão platônica Por esse detetive Sobrenatural Que vive Em Londres Mas ele nunca deu trela Afinal É crime Você Né Algum adulto Ter relações Por menores Que sejam Com Com pessoas menores de idade Ainda mais Sem que os pais Saibam o que está acontecendo Enfim O Dylan Dog Tem noção Disso Ele se mantém afastado Porém De repente No jornal Aparece Um Desaparecimento Que é ligado A outros Dezessete Desaparecimentos Que ocorreram na cidade Nos últimos três anos Porém Nas cartas Dessa garota Que mora em Ramblin Ela nunca Falou nada Sobre esse evento Tão grandioso Que poderia levar O Dylan Dog Para a cidade Para a cidade Então Isso Soa meio estranho E o Dylan Dog Resolve Fazer a investigação Por ele mesmo Aí o que a gente tem Ele vai para a cidade E começa A ter uns Contatos Meio estranhos O Grosso Está sempre Acompanhando ele Nesse caso Ele foi junto Então As piadas Sem graça São constantes Às vezes Dá para tirar Até Alguma graça Algum sorriso No rosto Mas o Dylan Dog Vai para Ramblin Começa a investigar A cidade E a cidade Tem uma mescla O que é estranho Ela tem Resoluções De certa forma Racionais E o que é mais racional Tem resoluções De certa forma Mais estranhas Não é uma narrativa surreal Como costuma Acontecer Com o personagem Mas É uma narrativa Que busca A estranheza completa E aí Elementos Vão se somando A cada A cada virada De página A cada Nova Nova descoberta Inclusive Com um monstro Bizarro Que parece Que ataca a cidade Já faz Bastante tempo E uma parquinha Que fica Super amiga Do Dylan Dog Que Tecnicamente Ela caça Trufas Mas ela caça Muito mais Do que isso Nessa cidade E a edição Ainda termina De uma forma Que o Dylan Dog Poderia ter morrido E aí A gente vai acompanhar Na besta Das cavernas Que inclusive Tem Aqui na capa A gente até vê Um homem das cavernas Talvez Que Viva na cidade Existe um lobisomem Existe essa porca Um monstro Que devora De uma forma Bastante gráfica As pessoas E que Enfim É isso Que é a causa Do desaparecimento Não são os jovens Que estão fugindo Da cidade Eles estão sendo Comidos De verdade Enfim A história Ela é bizarra E aí Caminhando pelo bizarro A gente tem Uma narrativa Interessante E divertida Embora Também Pegando Pisando Naqueles ovos Do estranho E do thriller De suspense Nas histórias Da nova série Os roteiristas Que aqui a gente tem Tanto o Fabrício Acatino Com Roberto Rinaldi Quanto o Casale Com o Nizoli O Mateo Casale Com o Marco Nizoli Eles deixam o humor Cada vez Mais de lado Cada vez Mais escondido E dão vazão A histórias Mais densas Mais Tensas Por assim dizer A primeira Também se passa Numa cidadezinha Agora uma cidadezinha Litorânea Da Inglaterra Que de repente Aparece um corpo Boiando Enquanto esses pescadores Foram fazer o trabalho Deles Esse corpo É de uma das filhas É a filha De um dos Desses pescadores Mas a garota Teria morrido Dois anos antes E aí A história Vai se desenvolver Para uma investigação De como que O corpo De uma garota Que morreu dois anos No passado Está super bem Conservado Tirando a cabeça Que foi arrancada E aí Que deixa o pai Completamente desesperado E bem A cidade Tem um segredo Bem grande Que envolve Mortos vivos E a A classe Mais poderosa Da cidade Utilizando esses mortos vivos De uma forma Um tanto quanto Peculiar Eu não vou entrar em detalhes Mas ela Mostra que Os mortos O sobrenatural Pode ser Menos Assombroso Do que os próprios Seres humanos Conseguem Atingir Então gostei Foi Foi bem Bem Aterrorizante Por assim dizer No Dylan Dogg Na história Do fundo Que chama A gente vai acompanhar O Dylan Dogg Acompanhando A gente vai ler A história A história Do Dylan Dogg Que está Acompanhando Investigando O caso De uma pessoa Que tem uma síndrome Que transforma A memória dele Perfeita E ter uma memória Perfeita É completamente Preocupante E perigoso Para a gente A nossa mente Ela funciona Registrando alguns eventos Não necessariamente De forma fotográfica Mas em forma de processos Esquecimentos Cada vez que a gente Rememora Alguma coisa Que aconteceu No passado A gente reconstrói Essa memória Então esses momentos De reconstrução Servem Inclusive Para o próprio Para o nosso próprio corpo Assimilar E aceitar Alguns problemas Alguns traumas Que a gente tenha passado Esse cara Que é o Holden Que o Dylan Dogg Está acompanhando Não Ele pelo menos Nos últimos três anos Ele sabe exatamente Tudo que passou Na vida dele Porém A gente tem um plot twist Porque além Dessa síndrome Que realmente Existe Ela é super Difícil de acontecer Mas existe Ele começa A ter memórias Mais fragmentadas Além das memórias dele Que são fixas Memórias mais fragmentadas De assassinatos Ou de assassinos Fazendo suas vítimas E aí ele ajuda a polícia Ele começa Até a própria personalidade Sendo mesclada Com esses assassinos E com o desenvolvimento Da história A personalidade dele E a memória dele Começa A fazer Uma mescla Ele começa a mesclar Com a memória Do Dylan Dogg Sugerindo inclusive Que o Dylan Dogg Tenha matado alguém No passado E tenha esquecido Que essa morte Tenha ocorrido E a história vai se desenvolver A partir desse plot Também é uma narrativa Bem interessante Uma narrativa de Ambos São suspenses Com esses elementos Sobrenaturais Orbitando As histórias Do Dylan Dogg E que É bem É bem pesado Cada uma das duas histórias A do Tiziano Esclave Consegue trazer Esse ar Meio de fábula Mas ainda assim Uma fábula No melhor estilo Clássico Com bastante morte E bastante E bastante sangue Enfim Esse foi Dylan Dogg As quatro edições de Dylan Dogg Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês acompanham Essas histórias Deixem seus comentários Para a gente conversar Nos comentários A gente se vê No próximo episódio Enquanto isso Me sigam no Instagram No arroba O pessoal Onde eu falo sobre filmes E séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântico Que é um podcast Onde a gente fala Sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz listas Bem Procura no Spotify Procura no Courage E Vocês vão encontrar Episódios atemporais Com várias recomendações Vale bastante a pena Além disso Tem o link Amazon Qualquer compra no link Da Amazon Ajuda bastante O canal A gente vai ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos